Oi, gente! Mais um Diário da Noiva no ar. Esse é o quarto episódio. Se você caiu aqui de paraquedas, eu fiquei noiva em março desse ano. E eu decidi fazer esse Diário da Noiva pra compartilhar com vocês um pouquinho das coisas relacionadas à igreja, decoração, festa, enfim, esses detalhes. Mas principalmente da nossa preparação pra receber o sacramento do matrimônio. E eu confesso que eu tô muito feliz em ver a repercussão desses diários, né? Não em relação à visualização, enfim, mas em relação àquilo que tá acontecendo na vida de vocês. Naquele diário que eu indiquei o livro As Pequenas Virtudes do Lar, gente, eu fiquei assim, chocada com a quantidade de meninas que estão comprando o livro, que estão lendo, que estão colhendo frutos, que realmente estão vendo essa mudança de vida, né? Então, que bom! Esse é realmente o intuito desse Diário da Noiva, é poder ajudar vocês, a família de vocês, enfim. Tô realmente muito feliz. Então, se você aí também tá gostando desses Diários da Noiva, já clica aqui no gostei. Se inscreve no canal pra não perder os próximos. E manda o link desse vídeo pra aquela sua amiga que tá noiva, ou que já casou e que gosta de consumir esse tipo de conteúdo pra pegar outras dicas, pra se inspirar, enfim. E eu tô muito empolgada porque nesse Diário eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que já aconteceram aqui, né? Coisas que a gente já preparou em relação à reforma, à igreja, algumas coisas em relação à recepção, enfim. Mas eu vou compartilhar também o que eu aprendi com o outro livro que eu li. Vi que vocês gostaram muito de quando eu falei o que eu aprendi com o livro As Pequenas Virtudes do Lar, então decidi falar pra vocês também o que eu aprendi com esse outro livro que eu vou falar daqui a pouco. Enfim, sério, esse vídeo tá muito, muito bom mesmo, então se preparem. Bora lá! O que a gente já foi resolvendo por aqui foram os andamentos da reforma, né? Nos outros Diários eu falei com vocês que a gente começou a dar uma reformada no nosso apartamento, a mudar algumas coisinhas. E, de fato, agora a reforma tá acontecendo. A gente já fechou toda a questão de revestimento, já estão quebrando algumas paredes, já estão colocando o piso novo, enfim. E eu não quero dar muitos detalhes aqui no Diário da Noiva, porque vocês pediram muito pra eu fazer um diário só voltado pra reforma, né? Pra decoração. E eu pretendo fazer, mas eu não quero fazer muitos episódios. Eu tô gravando algumas ceninhas lá, depois eu quero juntar tudo e mostrar tudo de forma mais completa, sabe? Tudo de repente num vídeo só, ou em uns dois vídeos, enfim. Tô vendo ainda como que eu vou fazer, mas isso é algo que eu vou compartilhar mais pra frente. Vamos lá pra outras coisas que a gente começou a resolver e eu já vou dar uma dica aqui pra vocês. Uma coisa que a gente já fechou foram os músicos pra cantar na igreja. Gente, isso foi algo que foi muito, muito difícil, vocês não têm noção. Eu e o Gabriel, a gente gosta muito de canto gregoriano. E foi muito difícil de encontrar, porque aqui o Nay não tinha um grupo, né? Um coral que cantasse nesse estilo, assim, que tivesse esse estilo. Então a gente foi procurando, assim, por fora. E, finalmente, a gente conseguiu achar. Já tá quase 100%, assim, certo, sabe? E se tudo der certo, eu indico pra vocês, né? O pessoal que a gente contratou. Mas a dica que eu queria dar aqui pra vocês, né? Minhas noivinhas que tão me acompanhando. É que se vocês, assim como a gente, né? Priorizam essa questão da música, de ter uma boa música. Procurem isso o quanto antes. Não deixem pra última hora, porque músico tem a agenda muito cheia, né? Então o quanto antes você puder procurar, pesquisar. E já entrar em contato, fazer orçamento, ver a questão da agenda. Melhor. O quanto antes, melhor. Então fica aqui a minha dica pra vocês. Outra coisa que a gente fechou também foram os fotógrafos e filmmakers, né? As pessoas que vão fotografar e filmar o casamento. E isso também foi algo que a gente escolheu com muito carinho. A gente escolheu pessoas que a gente realmente confia, que a gente gosta do trabalho. Porque eu priorizo muito também essa parte, né? A questão de uma boa fotografia, de uma boa filmagem. Porque é isso que vai eternizar todo momento, né? Então, provavelmente no dia do casamento, né? Na semana, eu vou estar compartilhando com vocês quem foram os profissionais que a gente escolheu. Mas esse é um ponto também que eu quero dar uma dica aqui pra vocês. Escolham também o quanto antes. Fiquem de olho, porque esse pessoal também tem a agenda muito cheia. Inclusive, os profissionais que a gente fechou, eles não estavam com a agenda livre pro nosso dia. E só depois de um tempo, assim, quando a gente já tava procurando outras pessoas, eles vieram falar com a gente que o compromisso que eles tinham, né? No dia, tinha sido cancelado e tava livre pra gente. E depois deu tudo certo. Enfim, mas mais pra frente eu compartilho com vocês detalhes sobre isso. Quais foram os profissionais que a gente escolheu. Outra coisa que nós fechamos e que eu confesso que eu não tinha nem noção disso. Eu nem sabia que existia, que tinha que procurar, que correr atrás disso. É a questão da papelaria. Geralmente, quem faz papelaria de casamento, já faz tudo de uma vez, né? Então, eles fazem os convites, fazem tag pra bem casado, fazem lembrancinhas. Qualquer outra coisa que precisar ali pro dia da cerimônia. Ou até mesmo pra dar de presente pros padrinhos, pros pais, enfim. E eu nem tava lembrando disso. Foi aí que a minha cerimonialista, né? A Erika. Vou até deixar o Instagram dela aqui pra vocês. Ela sempre posta diquinhas também. Ela me lembrou, né? Falou, Ana, você já deu uma olhada nisso? Porque ela sempre vai me lembrando de tudo, isso é ótimo. Então, ela foi me lembrando, me indicando também a alguns profissionais. E a gente já conseguiu fechar. E é uma empresa que faz um trabalho muito bem feito. E que eu também vou compartilhar com vocês, mais ou menos ali nos dias do casamento, tá? Mas já fica aí a dica pra vocês noivas, né? Eu tava lembrando que tinha que fazer convite. Mas eu nem lembrava que tinha que procurar uma empresa, né? De papelaria, que já faz a arte e já faz a impressão de uma vez, né? Que essa é uma ótima dica também. Você já procurar uma empresa que faz as duas coisas. Que já faz a arte do convite. E já faz a impressão, né? Já imprime ali, já tem o envelope, enfim. Eu acho que é mais prático procurar uma empresa que faça essas duas coisas de uma vez. E a empresa que eu fechei faz tudo isso, né? Eles fazem tanto a arte, né? Você só fala o jeito que você quer. O design, as cores. E eles montam tudo do seu gosto. Te enviam pra você ver antes. É bem legal, assim. É um serviço que vale muito a pena. Bom, essas foram as coisinhas que a gente já deu andamento por aqui. Desde o último diário. E agora, vamos lá pro livro que eu li. Foi esse daqui, o Evangelho no Lar, de George Chevrot. Não sei como é que fala. Enfim, é o George. O mesmo autor do livro As Pequenas Virtudes do Lar. Então, vocês já imaginam o tanto que eu amei. O autor é um padre. Ele dá várias dicas pras famílias. E nesse livro, é muito legal. Porque ele pega vários trechos do Evangelho, né? Das passagens ali do Evangelho. E ele vai fazendo reflexões e meditações pra vida no Lar, né? Pra família. Sério, é muito legal. Tem algumas passagens, assim, do Evangelho. Que a gente, às vezes, nem para pra pensar, nem reflete. E aqui, ele faz meditações muito, muito boas em relação à família, né? E aí, eu vou falar pra vocês o que eu mais aprendi. E o que mais me chamou atenção no decorrer do livro. Ah, uma coisa que é legal aqui nesse livro. É que o autor dá conselhos pra cada fase da vida familiar. Então, se você é recém-casada. Se você ainda mora com seus pais. Se você tem filhos. Enfim, não importa qual a fase que a sua família tá vivendo. Ele vai dando dicas pra todas essas fases, né? Então, à medida que os pais avançam em idade. E os filhos crescem. Mudam as situações e os problemas a serem enfrentados. Então, ele vai dando dicas pra cada uma dessas fases que a gente vai vivendo. E logo nas primeiras páginas, o autor já diz qual que é a nossa principal tarefa, né? Edificar a nossa vida inteira. O lar do qual fazemos parte. E assim, a igreja e a sociedade. Sobre a rocha. Sobre o único ponto de apoio estável e permanente no mundo. Em que tudo muda e tudo parece desfazer-se. Cristo. Então, é uma coisa que eu sempre falo com vocês, né? É que nós somos instáveis, né? E tudo ao nosso redor também é instável. Hoje a gente tá feliz. Amanhã a gente tá triste. Hoje a gente tá animada. Amanhã a gente tá desanimada. Hoje tá tudo bem, né? Amanhã pode vir uma dificuldade. Um novo desafio. E essa é a nossa vida, né? A nossa vida, ela é instável. A gente tem que buscar a nossa fortaleza naquele que é a rocha firme, né? Que é Cristo. E se nós estamos apoiados nessa rocha firme, toda a nossa família também vai estar. E se a nossa família está, isso vai refletir em toda a sociedade. Enfim, então, a importância da gente se firmar naquele que é, né? Naquele que é estável. Naquele que é uma rocha firme. Uma reflexão muito interessante que ele faz a partir da passagem que diz da casa edificada sobre a rocha é que ele diz que enquanto uma casa se afundou, a outra ficou de pé, né? E isso faz a gente refletir que as pequenas contrariedades do dia a dia e também aquelas grandes adversidades, as grandes tragédias, elas podem tanto destruir um lar quanto fortalecer um lar. Então, existem casos que na primeira contrariedade, né? Na primeira coisa ruim que acontece, tudo já se destrói, tudo já cai por terra. Mas em outros casos, né? Em outras famílias, as primeiras adversidades fazem com que aquela família crie um novo laço. Um laço mais sólido, mais forte. Então, é aí que a gente tem que refletir, né? Será como que a gente está encarando as adversidades, né? Os ventos, as tempestades da nossa vida. A gente está fazendo com que isso nos torne mais fortes, mais firmes, né? Pra que a gente fique firme ali, mesmo em meio àquela loucura que está acontecendo. Ou a gente simplesmente vai se entregar e vai deixar tudo cair por terra, né? Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer sempre. Porque sempre vão ter problemas, sempre vão ter adversidades, né? Como eu falei, tudo aqui é muito instável e nós somos instáveis também. Uma reflexão que eu gostei muito também, que ele diz, é sobre a hora das refeições. Ele pega aquela passagem que Jesus fala... E aí o George diz que o que caracteriza a refeição dos cristãos é que a sua primeira utilidade, né? Que é a de alimentar o corpo, se esconde por trás de fins muito mais nobres. Ele diz que a gente tem que cuidar pra que durante as refeições, né? Enquanto a gente estiver sentado à mesa, não nos escapem palavras difamatórias, palavras maldosas, juízos negativos, que tirariam o brilho, né? Que rebaixariam esse momento tão agradável que essa reunião familiar deve constituir, né? E é preciso que, na mesa da família, cada um traga e dê somente aquilo que tem de melhor. Ele diz que se fosse pra gente estabelecer algumas regras pra se colocar, né? Ali na hora da refeição, a primeira regra deveria ser querer falar bem. Que a gente nunca deve ficar falando mal dos outros que não estão presentes, não ficar reclamando de coisas desnecessárias. Ele diz que numa mesa onde a gente fica murmurando o tempo todo, em algum momento vai se converter numa mesa onde só se tem briga. Porque ele diz que depois de você ficar ali falando daqueles que estão ausentes, você logo, logo vai começar a falar dos que estão presentes. E aí começa a se tornar uma mania, sabe? De falar dos outros, daqueles que estão de fora, e de repente você começa a falar até dos que estão ali presentes. Outra reflexão, eu acho que essa foi uma das minhas favoritas, que também é sobre a hora da refeição. Ele pega a passagem que Jesus diz, Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos puserem diante. Aí ele diz, Não nos causa uma certa estranheza que o Senhor em pessoa, o Filho de Deus feito homem, não nos doutrine unicamente acerca das mais elevadas verdades religiosas, mas desça familiarmente aos menores detalhes da nossa vida diária. Ora, é perfeitamente razoável admitir que o Senhor teria passado por alto esse comentário, se não atribuísse grande importância a esses detalhes. Nós desfazemos-nos em grandes promessas de fidelidade, pensamos em sacrifícios heróicos por sua causa. E ele responde-nos, Quereis honrar o meu nome? Seguir-me até a cruz? Comei o que vos puserem diante. É nessas renúncias despercebidas, nessas abnegações alegres, nessas pequenas submissões às preferências dos outros, que eu reconheço os meus verdadeiros discípulos. É como se Jesus estivesse falando conosco, né? São nessas pequenas renúncias diárias que a gente faz, ali nas pequenas coisas, né? Às vezes numa comida que a gente não gosta tanto, mas que é a preferência de outra pessoa da família, a gente vai lá e come mesmo assim, sem reclamar, estando alegre, né? São nessas pequenas renúncias que a gente mostra o nosso amor a Cristo, né? Às vezes a gente quer fazer sacrifícios muito estrondosos, coisas que são muito visíveis aos olhos dos outros, mas são nessas pequenas renúncias despercebidas que a gente mostra o nosso verdadeiro amor a Cristo e também o nosso amor à nossa família, né? Ele diz que a instituição da refeição nos mostra claramente como a gente é diferente dos animais, né? Que os animais, por instinto, lançam-se sobre a comida. Se os animais estão em grupo, eles brigam entre si e até matam, né, um ao outro, se preciso for, pra ficar com a melhor parte. É cada um por si mesmo e nós, como seres humanos, né, como verdadeiros cristãos, quando a gente estiver numa mesa, ele diz que ninguém tem que escolher o que preferir. Cada um aceita a sorte que atravessa ou a sopeira lhe depara. E eu achei essa reflexão muito boa, assim, porque é algo que eu preciso muito aprender, né? Como é difícil, às vezes, a gente renunciar a uma coisa que a gente gosta ali no nosso prato e se a gente for olhar pra vida dos grandes santos, eles faziam muito dessas renúncias, né? Quando eu li a história de uma alma de Santa Terezinha, lá fala o quanto ela sempre escolhia aquela comida que ela não gostava, ela sempre escolhia os remédios mais amargos, ela sempre ficava com os restos, tudo isso de forma muito silenciosa, sem contar pra ninguém. E o quanto isso é difícil, né, gente? A gente quer ser bom nas grandes coisas, a gente quer fazer grandes renúncias, mas nas pequenas, nas mais simples, a gente é tão fraco. Então, eu vejo o quanto a gente tem que começar por essas pequenas renúncias e o quanto isso vai nos ajudar a crescer, a amadurecer, o quanto isso vai nos fazer amar mais a Cristo. E como eu falei, também a nossa família, né? Porque o amor é isso, né? É a gente renunciar, às vezes, aquilo que a gente mais ama pra ver o outro feliz. Então, muitas vezes, eu vou ter que abrir mão de uma coisa que eu gosto pra que o outro coma aquilo que ele goste também. E ele continua dizendo quantas virtudes temos a ocasião de cultivar a mesa da família. Aprendemos a moderar os nossos caprichos, a querer o que não quereríamos, a interessar-nos pelos outros, ao invés de pensarmos em nós mesmos. A máxima de Jesus, comei o que vos puserem diante, é uma definição perfeita da virtude da temperança. Como só raramente obtemos tudo aquilo que esperamos, aprendemos, assim, a apreciar momento a momento o pouco que possuímos. O adjetivo contente tem a mesma etimologia que o verbo conter. Um homem contente é um homem que se contém, permanece dentro dos limites que o momento presente lhe impõe. Desfruta do lado bom de cada coisa e das qualidades de cada um, mas conserva o sangue frio nas dificuldades. Ao invés de esperar que os acontecimentos ou as outras pessoas lhe tragam a felicidade, luta com método e perseverança para melhorar a sua sorte. E como se contém, não desanima nunca. Os descontentes formam uma legião nesse mundo e nunca lhes faltam motivos para queixar-se. Os descontentes perpétuos, ao invés de esperar que lhes sirvam sempre o melhor, deveriam acostumar-se a servir os outros. Então é isso que vai nos deixar mais contentes, né? Quando a gente busca mais servir do que ser servido. Nós viemos para servir, não para sermos servidos. E é isso que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Porque quem fica querendo só ser servido não se contenta com nada, né? Então que a gente busque cada vez mais servir. Bom, gente, tem muitos outros trechos aqui desse livro que eu gostei muito. Tem muitas outras reflexões que foram muito importantes para mim, que com certeza eu vou levar, assim, para a vida toda. Eu acho que esse e o outro livro também que eu compartilhei com vocês são livros que eu quero reler sempre, deixar sempre à vista na minha casa, sabe? Para eu nunca esquecer. Como eu falei, serve para todo mundo, né? Para qualquer fase que você estiver passando. Eu tenho certeza que pode ajudar muito. Sério, eu compartilhei aqui só um pouquinho desse livro. Tem muitas outras coisas aqui que são muito boas e que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição de onde vocês conseguem encontrar esse livro, tá bom? Me conta aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção nesse vídeo, o que você refletiu. E não esquece de compartilhar com alguém que vai gostar também dessas reflexões que eu compartilhei aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!